Oiêêêêê, como é que tá? Tudo bem? As pessoas estão completamente atordoadas dentro de si mesmas, perdidas Conflitantes o tempo todo dentro da própria cabeça, numa pista de mão dupla, onde um vai e outro volta Quando vê a pessoa passa pra alta faixa, na sua faixa você tá indo e que ele deveria estar voltando Ele vem com convicção, com certeza, tão absurda, tão convicta Na sua neurose, no seu pensamento completamente alienado Na sua direção, que ele buzina e se impõe a olhar Olhar bem nervoso, bem agressivo Gritando, derrindo a Osbeck, você até pede desculpa Porque a pessoa falou com tanta convicção Até mentira feita, falada, dita Com tanta veracidade, com tanta vontade Faz com que você seja persuadido por aquela pessoa Está na verdade em um estado de surto Uma loucura, as pessoas estão em uma loucura Estão atordoadas ao tempo Todas as pessoas com o seu ego, super ego Cria a sua própria realidade Porque a nossa mente mente para a gente Ele cria ali uma tese Que realmente ele está certo no que está fazendo E aí que você tem que se proteger Quando essa adrenalina sobe Esse excesso de confiança das pessoas sobe Excesso de medo, pessoas descontroladas É um perigo Essas pessoas criminosas que tem por aí Homicidas, pessoas que fazem o mal Que roubam As pessoas que estão desequilibradas Chegam ao mesmo nível de desequilíbrio Com as suas convicções Como as pessoas que bebem Pegam o seu carro Como mostrou recentemente que em Brasília Ele disse, federal Jovens que vieram de uma festa E colocou o colega atrás Lá no porta-mala Trancou lá E bêbados, dirigindo Vieram ao centro de Brasília E capotou esse carro O que estava atrás no porta-mala Foi lançado e faleceu Bateu a cabeça Vem a óbito S1 Uma interpretação De uma esperteza Como certas entidades Pessoas, políticos Liga ali um vídeo E começa a falar Contra as autoridades Começa a falar Degladear Dizer, transmitir Esse superego Ele infla tanto Essa alienação É tão grande Que as pessoas No médio que estão falando Medem as consequências As pessoas que agem assim São compulsivas Não pensam no amanhã Nas consequências Que aquelas palavras Ações, atitudes Podem levar para ele próprio Para a sua família E aí as pessoas Ficam problemáticas E essas pessoas Problemáticas Na parte psiquiátrica Agressivas Compulsivas Atingem mais de 40 50 pessoas Ao seu redor Porque as pessoas Acabam sendo atingidas Também por esse estresse Nós somos por energia Essa pessoa vibra Em uma frequência negativa Atrai energias negativas Para ela e para toda a família E nós precisamos Nos vacinar Não só Vacina sim Esperança sim Mas também vacinar Nos nossos emocionais Nosso psicológico Para não entrar nessa vibe Nessa energia Nessa vibração Que é muito ruim Vibração da incerteza Do medo Da insegurança Que possamos fazer faixina Quanto mais ficarmos No cantinho meditando É melhor para a gente Você vai relacionar Com essas pessoas Que criam suas convicções Esse super ego Que acha que pode Falar, fazer, dizer São personagens O Big Brother São personagens Quando vê estão sendo prejudicadas Por falarem Dizerem, agirem compulsivamente Que possamos Não entrar nessa vibe Ter o autocontrole O autodomínio A serenidade Buscar sim Um trabalho de autocontrole De autoconhecimento De serenidade De sabedoria De crescimento O nascimento E o pôr do sol É muito rápido A vida E a transição É muito rápida Nesse decorrer Tem que saber filtrar Esses estímulos Estressantes Vivendo uma vida Com qualidade de vida Buscando conteúdos Que te façam crescer Façam evoluir Sendo 1% Melhor a cada dia Sendo a melhor versão De você mesmo Desviando desse estresse Já basta que estamos Vivendo essa crise Não viver uma crise existencial Não entrar nessa sintonia Nesse modismo Onde aquela voz Só serve Para gritar Para xingar Para se impor Se determinar Superior ou outro Fazendo bullying E o maior bullying Que existe infelizmente As pessoas Fazem muito no cotidiano É uma agressividade Brutal E a silenciosa É indiferença Onde as pessoas Não se olham mais Não ouve mais o outro Não para para ouvir Não para para analisar Temos que abaixar Essa frequência Esvaziar esse copo Esvaziar isso E tudo está dentro de você Que é esse ego inflado Ele se airbag Que abre Quando você esvazia Você começa a ter mais serenidade Mais sabedoria Buscar esse autocontrole Autoconhecimento O tempo todo Para que você possa ter Essa alma desenvolvida Esse espírito desenvolvido Para assim Quando você entrar No reino dos céus Com o espírito de criança Que é esse espírito de doçura Que você busque a doçura O equilíbrio O bom senso A moderação Energias boas Para cima Sim Alegria A festividade Mas como eu falei No vídeo anterior Nada em excesso Tudo muito moderado Tudo muito tranquilo Isso é um trabalho Que depende de você De treinamento Treine sua emoção Treine o seu psicológico Para ter um alto De treinidade Do seu autocontrole E da sua felicidade E da sua felicidade própria Que é seu estado de espírito Se você gostou Que é desse vídeo Compartilhe com seus amigos Eu sou Aldemir Borges Publicidade Sou locutor publicitário Aqui do Guaradois Brasília Distrito Federal Sou instrutor geratória Pesquisador da humana Palestrante motivacional De alta performance Eu sou o Altidata Dá-me o like E inscreve-me no canal E que Deus te abençoe Abundantemente Poderosamente Todos os dias da sua vida Gratidão e perdão Sempre, meu Deus Gratidão e perdão Sempre, meu Deus Gratidão e perdão Sempre, meu Deus E é assim, é Um forte abraço Beijo enorme Tchau E até o próximo encontro Tchau